Deixa eu trazer uma outra informação, viu, que me chamou a atenção, Fábio, que saiu na Reuters, de que o Yuan chinês ultrapassou o dólar e se tornou uma moeda mais usada nas transações, isso lá da China, segundo informações da própria agência de notícias. Isso teria acontecido pela primeira vez, segundo eles. E eu queria entender se do teu ponto de vista, isso pode mostrar de alguma forma realmente uma perda de força mesmo da moeda americana? Muito tem se falado sobre isso, que o dólar está perdendo força frente a outras moedas e tal. Isso caracteriza de alguma forma para você isso ou é muito cedo para poder se falar? É uma situação muito pontual para poder caracterizar uma perda de força? Até porque a gente sabe que todos os países, por exemplo, tem reservas em dólar ainda à frente, né? Olha, Débora, a gente está olhando só um prisma dessa equação toda, transações comerciais. Ok, transações comerciais agora, por causa do tamanho da importância da China e da quantidade de parceiros que ela tem, o Yuan é mais negociado. Agora vamos lembrar uma coisa, mercado financeiro e mercado de dívida. Ele é totalmente negociado em dólar, na sua grande maioria, em euro, em segundo lugar, em yen, em terceiro. O Yuan acho que tem 3% disso. Outra coisa que as pessoas esquecem, e eu acho que é muito por falta de educação financeira, a conta de capital da China é fechada. Ou seja, o chinês também não pode tirar o dinheiro de lá. Vamos esperar a China abrir essa conta de capital para virar moeda dominante, você tem que ter uma conta de capital aberta. A hora que abre a conta de capital da China, eu quero ver se vai ter mais chinês tirando dinheiro, se eles puderem, né? Porque lá o ditador não deixa, ou se vai ter mais dinheiro indo para a China. As pessoas, elas olham, focam numa manchete, olham uma prisma, e se apegam naquilo e esquecem de olhar a floresta toda. E o que te diz a grande verdade é quando você olha a floresta. Tanto quando você olha para a economia americana e a situação fragilizada que está acontecendo, quanto quando você olha para esse crescimento da China em relação aos seus parceiros comerciais. Agora, pega o primeiro escalão do mundo. Nenhum deles está fazendo transação em Yuan. Quem está fazendo? Argentina, Marrocos, Egito, alguns países periféricos da Ásia. Provavelmente agora o Brasil começou, e mesmo começando, as nossas reservas cambiais hoje não passam de 5% em Yuan. Então ainda isso tem um longo caminho pela frente. E eu volto a lembrar, eu inclusive gravei um podcast e um vídeo na internet, no YouTube, com o Bruno Perini, sobre isso falando. Moeda é confiança. Vão confiar mais no chinês, ou mais no americano, no europeu e no próprio japonês. A hora que o chinês tiver mais confiança, eles provavelmente terão a moeda mais forte do mundo. Nesse momento, por causa de transação comercial, é a mesma coisa que muitos pais fizeram há 5, 6 anos atrás, quando colocaram os filhos para aprender mandarim, porque ia ser a língua mais falada do mundo. E eles erraram, porque hoje tem muito mais pessoas falando hindu, porque tem mais indiana do que chinês no mundo, do que mandarim. Então assim, são só números que jogam para fazer manchete, entendeu? Eu não me apego a essas coisas, eu falo sempre. A hora que a porca aperta o rabo e você precisa correr para a segurança, se ninguém correr para o dólar e para ativos americanos, eu começo a me preocupar.